Eddy Qual é o Mama Malsi? Hoje é filme... Achei percebe, qual é o muito quanto. Hoje é filme! Aí estou bate, não essa vai acabar com ele. Elena, eu escrevo1 Hoje que eu sou nela lacer, preciso provar? Hoje o gol se arrebenta com o lugar, é inicial para dizer DJ Kivi na casa, siga, é nóis! Vamos lá! 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 Vira o pé do céu! Sai! 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 Sai!